Uhuuuuuh nedica' AGORA não to pronto na melhoria Hiiiii Good Yoop! next time! eu sou Anna Liza Hoje estamos em um parque aquático vamos chamar aquática? Pela primeira vez Vou visitar com vocês E vai ser muito legal A gente ama parque aquático aqui E eu trouxe a minha calda de sereia Deixa o seu gostei aí Se você gosta de sereia, água, piscina Vai! Em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa o seu gostei Então agora se inscreve aqui no canal Não é por tempo aí, não? Não é já aqui Também no canal dos doguinhos Aqui embaixo E bora Bora que eu tô muito animada Eu vejo água Muita água E tobogã Tem golfinho! Tem golfinho aqui! Fico imaginando a Angel e a Cookie vendo golfinhos Imagina isso! Eita! Olho da mãe, bacia! É um funil! Ele vem assim E aí a boia faz Vum! 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 É tipo uma montanha russa Só que aquática Entendeu? E ele ali parece perigoso Aquela ali é a piscina de onda Olha a onda Olha a onda Vamos achar a nossa cabana E vocês estão preparados Pra ver quem tá aqui comigo No parque aquático? Carol! Olha isso! Que legal! Eles também estão gravando pro canal deles Estão animados? Muito! A gente adora o parque aquático Todos os toboáguas Todos os toboáguas Acho que tem aquele também Que tipo te joga Tipo um elevador Só que Que o chão abre Que o chão abre A gente bora Tem aqui demais A gente tem aqui todos E tem aquele do golfinho Que você passa dentro do tubo Eu vi Eu quero muito nesse Vamos então E a partir de agora Eu vou trocar Pra vocês Verem tudo pela GoPro Tá bom? Então bora! Eu perguntei pro Josh De onde que era aquela bandeira lá Pra ver se ele sabia Brasil, ziu, 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 ziu Será que tem brasileiro aqui? Estou soando de calor Estou de piscina Vamos pra piscina Olha a onda Olha a onda Às vezes eu me pergunto Se eu realmente sou um licorne Ou uma sereia Ou os dois Se eu amo água Une sereia Vai começar as ondas Olha o tamanho desse parque aquático A gente tá bem aqui, ó Que é nessa aqui Que a gente vai daqui a pouco Mas essa aqui é a nova Chama Re-Lunch E essa daqui Que é a que a gente vai passar Dentro do tubo E ver golfinho Com a gente levantando Então vou levar a GoPro E vou levar vocês aí também Os dois Aqui são os golfinhos Aqui tem o meio de super Que é o riozinho Que você vai devagarzinho na boia Lá tem um monte de tobogã Cheio de tobogã Ok Ah 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 Eu quero ir de novo Ah É isso que a gente tá indo E vai girando Tchau Ei Ai Tem Rulio ali Aaaaaah Ficola! 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 Eu tenho uma energia cota! Eu tenho umidor! Ficola! Ficola! Não tô pronta pra essa. Eu tenho um medinho dessa, é real. Essa daqui é a que o chão abre e você cai. Eu gosto de ter controle das coisas, entendeu? Se tivesse um botãozinho que eu pudesse apentar pra cair, mas eles que apertam a hora que eles querem, então eu não sei se eu gosto muito. Mas ó, é tipo uma cabine, aí ele manda ele pro espaço. Subiu! Oh my God! Oh my God! No, 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 no! Josh! I'm not doing that! I'm not doing that! Josh! I'm not doing it! I'm not doing it! I'm not doing it! I'm not doing it! Essa daqui é uma compreensão, e quem ganha? Yeah! E foi... Eu e o Josh contra eles. Não tá? É, é física. Oh my God! 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 E ovo! Oh my God! Eu acho que meu Mustang é diferente! É uma competição também, ó, a gente vai descer ali. Para a Unica, a bolsa dos unicórnios. Vê se eu gostei, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Eu me murei muito pra sair. Eu ganhei como a última candidata em terceiro lugar. Ela enganou, primeiro, segundo, tartaruga. E parece que vai chover, tá trovejando. E aí todas as piscinas e todos os toboáguas fecham. E quando voltar ao normal, daí eles reabrem, entendeu? E enquanto isso a gente fala o quê? Papá, porque estamos com fome. Saladinha e frutinha, porque tá muito quente. E claro, um cookie. Tchau, parque! Amanhã tem mais parque! Esse parque aquático já fechou, são 5 da tarde. A gente teve um pouquinho de chuva. Tá chubiscando agora. Por isso tivemos que esperar um pouquinho até os trovejões, relâmpagos, relâmpagões passarem. Eu amei muito e eu sei que vocês gostaram também. Já deixa o seu gostei aí. Vai se você ama piscina também, igual eu. Eu fico meio indecisa. Piscina ou praia, pois eu amo os dois. Deixa o seu gostei em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu gostei. Então agora se inscreve aqui no canal, no High Gorgeous. Se inscreve também no Pretend Play, não? E na live aqui. Diz também no canal dos doguinhos. Está aqui embaixo na descrição para vocês. Que agora temos duas. Angel e Cookie. E vocês vão ver um outro vídeo de como está sendo a primeira vez da Cookie em um hotel. Ai meu Deus, é muita fofura. E amanhã tem... Muxicadas! Muxicadas! Ah, muito animada! Yeeey!